Part 1 da música da Joss Stone, I feel in love with a boy, um lick cíclico em Lá menor, parte 1 repousando a tônica que é o Lá e a parte 2 repousando a 3ª menor do próprio acorde. Meio tom fazendo a Brunholt, então no caso ela tá no lick cíclico que fica em cima de Lá menor com a ideia e a base em cima de um blues menor mais um blues maior, o blues menor de 4 compassos e o blues maior que é o final, em vez de você fazer a estrutura do 5, 4, 1, 5, que é os graus, usa 3 compassos em Mi e o último compasso Ré e Ré diminuto, vai ser falado isso também nas partes, então parte 1 retomando, a tônica e a Brunholt e a Brunholt e a Brunholt.